Eu quero dedicar este comentário a um bloco vencedor em todos os carnavais já realizados no país, desde que o entretenimento surgiu por volta do século XVI, pegando carona no em tudo. Isso sem necessidade de jurados, sem fantasia e com esforço e suor dobrados. São um exemplo de garra, qualificação e determinação. Estou me referindo a milhões de brasileiros, isso mesmo, eles somam aos milhões que não possuem descanso, não podem beber e garantem a tranquilidade dos furiões. São médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, vendedores de todos os naipes, pessoal de limpeza e sendo que a lista é muito grande. Olho no olho, esses irmãos brasileiros que garantem a farra dos que podem curtir, que recebam o justo agradecimento e parabéns. Sem vocês oferecendo suporte, certamente não teria festa.